Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? A pedido de um inscrito e também porque eu achei o Adam muito bom Hoje eu vim trazer pra vocês o Smelter Forger Um Adam que, como eu falei, um inscrito mencionou, o nome dele é Igor Gamer Me marcou lá no Twitter, cara, então muito obrigado Esse Adam então, ele tem a promessa de mudar bastante a dinâmica da sobrevivência E também das criações que você pode fazer aí no seu Minecraft E ele é baseado no mod de PC Tinkers Construct Não leva então a sério esse baseado, porque ele é só um pouquinho inspirado Não tem muita coisa lá do próprio Tinkers Construct Mas por si só, ele é muito bom E porque a gente tá no MCP também, com todas as limitações Ele funciona de uma maneira bem incrível Acontece que esse Adam é muito bugado aí pra celular E o criador falou que não sabe exatamente o problema E o bug que eu estou falando pra vocês, na verdade, é com um item só Só que é o principal item do Adam, que é a Stencil Table Um item que, se você já viu esse Adam, sabe que tá bugado nos celulares Se você quiser ter uma experiência boa, e se você tiver o Minecraft Windows 10 Você pode instalar na versão 1.14 lá, que vai funcionar de boa E lembrando que a versão 1.14 é a versão ideal pra você jogar esse Adam Mas como pro celular tá existindo um bug, e segundo o criador, ele falou que é um bug do próprio Minecraft Você vai ter certos problemas O que eu fiz pro Adam funcionar aqui, de maneira meio que eu possa explicar pra vocês o bug Eu criei um mundo no Windows 10 e importei aqui pro meu celular Se vocês quiserem esse mundo, provavelmente eu vou deixar ele na descrição, tudo bem? Só que existe um outro bug que eu já vou comentar com vocês Que impede vocês de jogarem no Sobrevivência Então, recomendo bastante que vejam a parte também de eu pegar os itens por comando Que vai ajudar bastante se você tiver no criativo Sem mais delongas, pessoal Eu vou explicar um pouco mais sobre isso lá no final do vídeo, na parte do download Mas vamos para a explicação sobre esse Alan Acabou de chegar uns melhantes ali, mano Começaremos então falando da Stencil Table O item que como eu mencionei pra vocês, tá bugado Se você instalar esse Adam aqui no Minecraft tradicionalmente Quando vocês chegarem aqui pra fazer troca Pra vocês verem realmente as trocas que vocês podem fazer Não vai aparecer essa tabela aqui com todos esses moldes aqui dos itens Baldes, outras coisas ali Porque tá bugado pro celular, confere pra vocês Mas se vocês instalarem um mapa aqui, provavelmente eu vou deixar na descrição Vocês vão conseguir ter acesso a isso Só que quando vocês forem fazer as trocas O Minecraft de vocês vai crachar É bem zoado essa parte Recomendo que se vocês quiserem pegar esses itens aqui, né Que são os moldes Que são bem importantes Você pode vir aqui no chat Digitar o comando barra give Arroba S, né Que seria você mesmo Ou se você quiser dar pra outro jogador Você dá E basicamente você pode colocar ali O nome paterne, né Só que você tem que colocar aquele outro nome antes É todo aquele nome que tá aparecendo Aí você pode pegar o paterne Que seria um molde aí Do que você quiser, tranquilo? Então é uma maneira de você burlar um pouco esse bug Então eu acredito que seja a única maneira Que você vai conseguir fazer as outras coisas do addon Não dependendo da stencil table Apergando por comando, né Como eu falei O addon tá bugado Mas eu queria trazer uma review dele Porque ele tá show de bola Mas se você tiver um Windows 10 Você pode fazer os processos todos de boas aqui Tranquilo? E basicamente a stencil table Então vai servir pra você fazer os moldes Que todos vão fazer mais sentido Quando a gente for mexer na forja Que tá ali, cara Lá no final do vídeo Eu vou mostrar com vocês Esse vídeo talvez seja um pouco grande Mas de qualquer maneira Pra você começar a fazer essa stencil table Você vai precisar de alguns itens E pra você fazer ela Você pode usar a própria tabela de criação Aqui do seu próprio inventário Não precisa usar crafting table O primeiro crafting que você tem que fazer É esse aqui do paterne blank Tudo bem? E depois que você tiver ele Você posiciona desse jeito aqui Na sua tabela de criação E você vai conseguir esse bloco Chamado craft stencil No inglês aqui tá como? Eu estou doutrinando Vocês podem ver que não tá nada parecido um com o outro É porque você vai ter que quebrar Tudo bem? E depois que você quebrar Então você vai conseguir ela Veja uma coisa bem interessante Que você vai poder tá mudando a cor Então se você quiser É só você chegar aqui perto E ficar no shift E mudar a cor Como vocês podem ver Vai aparecer o botão change ali É bem interessante E um processo pra você remover esse item Que vai funcionar pra todos os outros Você tem que ficar no shift E já vai aparecer o botão destroy E você pode coletar o item Se você bater Que acontece também aqui ó Vai ficar ali Quando o item for destruído né Se for Vai desaparecer Então não é o método correto Recomendo que vocês façam esse Que eu acabei de explicar Bom O item bastante parecido Aí com a stencil table É esse aqui Que chama part builder Com ele você já vai conseguir Fazer as ferramentas E aqui você vai ter que usar os moldes A pedra A madeira Ou então o diamante O ferro E também o ouro né E basicamente você vai conseguir Fazer alguns moldes Eu peguei aqui Alguns que eu tinha selecionado E eu vou fazer a maioria de pedra E eu vou explicar pra vocês Como é que funciona Porque é bem simples mesmo Esse addon não quer complicar Sua vida em nada Cara Você só precisa prestar Um pouco de atenção Então basicamente né Se eu tivesse a madeira aqui Eu já conseguiria fazer Uma parte do machado né Mas como eu tô com a pedra Aqui eu vou fazer Da dele Vou fazer uma picareta Aqui também E deixa eu fazer A parte da espada Se vocês verem que tem Um item que parece Com a parte da espada Vocês tem que Fazer eles todos Clicando aqui na crash table Então você vai ver Que a gente já consegue Craftar a espada De uma maneira nova Você tem o stick ali Você tem o pedaço da espada E ali você tem o outro pedaço Posicionado na hotbar Então é só você seguir Na tabela de craft Quando você tiver os itens Que vão todos aparecer Aí de boas E é um item bem legal Pra você estar usando E ele não dá lag Cara É muito estranho mesmo Porque a gente consegue Interagir com ele Aparece a tabela de troca Você consegue pegar os itens E não trava de jeito nenhum Só que essa stencil table Aqui fica toda bugada Bom, pra você fazer Ah, então o part builder Você vai ter que usar O blank patern Que vocês tem que fazer Pra quase todas as ferramentas Aqui Pra ferramenta Não, pros blocos E vai ter que usar Uma tola de carvalho E vocês vão conseguir Esse bloco aqui Que do mesmo jeito Você vai ter que quebrar ele Pra depois lheopar E basicamente você vai conseguir E você pode mudar De cor também Assim como eu mencionei no outro E pode destruir do mesmo jeito Só vou mostrar Nesses dois iniciais Esses processos O resto vocês já vão saber Que funciona Bom, o próximo item Aqui funciona Como uma espécie de baú Esqueci o nome dele agora Mas a gente já vai ver Qual que é o nome exato Mas quando você clicar Pra interagir Vai abrir uma casca de shulker É bem simples de vocês entenderem Ele realmente funciona Só como um baú Então vou até guardar Alguns itens ali E dar um aviso Bem simples pra vocês Porque apesar de ser Uma casca de shulker Na teoria Você poderia quebrar E levar pra outros lugares Só que não funciona Desse jeito Tranquilo Inclusive vou até quebrar Aqui, vou destruir E quando eu posicionar Aqui de volta Vocês vão ver Que os itens desapareceram Então é uma coisa muito boa Se vocês quiserem Podem só deixar Esse item em algum canto Da casa de vocês Colocar alguns itens Não tão interessantes Aqui dentro Não chega colocando Dois packs de diamante Porque vai ser meio zoado Você vai precisar Do pattern blank E também de um baú Pra tá fazendo Aí o molde E depois disso aqui Você já consegue quebrar Fazer todo o processo É um dos itens mais simples Aí desse lado O próximo aqui Que tá um pouquinho Bugadinho a textura Mas é bem interessante É um reservatório Que você vai estar Podendo guardar Tanto água Quanto lava Não dá pra você Guardar leite aqui Talvez o criador Adicione alguma coisa Futuramente Mas como é um addon Pra você fazer Fundição Essas coisas Não seria muito interessante Botar leite O craft Pra você fazer ele É esse aí Que vocês estão vendo Vocês precisam De seis vidros Posicionados Três em cada fileira E também Três tijolos de pedra Posicionados Embaixo É bem simples Esse reservatório Suporta até Sete baldes de água Ou sete baldes de lava Eu vou mostrar pra vocês Inicialmente Aqui os de água Então E quando a gente Clicar pra interagir Você tem que Chegar aqui perto E ver que vai aparecer O botão Add the water Você pode ir Ou então é só ir clicando Em cima do próprio Reservatório Que já vai enchendo Como vocês podem ver Ele vai enchendo De pouco em pouco E ele é bem interessante mesmo Você não vai ter Nenhuma interação Com a forja Com esse item aqui O que eu acharia Bem bacana Mas de qualquer maneira É um reservatório bem legal E claramente É um reservatório Você pode pegar Tudo de volta E a lava funciona Da mesma maneira Você pode colocar Ela em até Sete baldes de lava E é uma maneira Bem interessante Então de você reservar Bom O próximo item Que eu quero mostrar Com vocês Aqui é um dos mais legais Desse addon É uma peneira Eu não sei o nome Pra inglês direito Aí daqui a pouco A gente pode ver Isso Mas basicamente Ele precisa de outro item Pra funcionar direito Mas o que ele vai fazer Ele vai peneirar Alguns itens Que a gente tem No jogo Como a areia Areia vermelha Cascalho A própria terra E também o bloco De argila E também vai peneirar Alguns blocos Compactados Esses blocos Aqui de baixo Pra você que não sabe Fazer um bloco Compactado Imagina que isso aqui É o seu slot Sua tabela de criação Você precisa colocar Nove aí Em todos os espaços E você vai conseguir Fazer um bloco Compactado desse Pra esse item Funcionar perfeitamente A gente vai precisar Primeiramente Fazer a peneira Em si E pra você fazer ela Você inicialmente Precisa do fio aqui E posicionar ele Em todas as partes Aí da tabela de criação Você vai fazer Aqui então O mesh Beleza Depois que você fez O mesh Você já pode colocar Aqui na própria peneira E como vocês podem ver Já ficou aqui Desse jeito que está Você só consegue Peneirar Os blocos Normais Sem ser os blocos Compactados Então eu vou até mostrar Com vocês Se você chegar com a areia Aqui perto Você já pode usar E a areia vai dar Alguns blocos Bem interessantes Blocos não Itens bem interessantes Então como vocês podem ver Eu vou pôr Ovo de tartaruga Eu vou pôr Coisas que você Não encontra com tanta frequência Mas desse jeito Como a gente pode ver Sai pouco item Porque os blocos Não estão compactados E pra você conseguir Muito mais coisas Você tem que usar Os blocos Compactados Bom então eu vou usar Os blocos compactados Só que vocês podem ver Que não funciona Aqui justamente porque Esta peneira aqui Que eu acho que é o nome É muito fraca Pra conseguir Penerar blocos compactados Então o que a gente vai fazer É ficar no shift E retirar Aí tudo Vamos dar Aquele famoso Destroy Deixa eu pegar Aqui no meu inventário Você posiciona aqui E agora Pra gente fortalecer Esse negócio aqui Você vai ter que Colocar lá no meio E rodear de diamantes Pra você fazer A mesh diamond Feito isso aí Você já pode colocar Aqui de novo E agora se eu vir Com o bloco Compactado Eu já posso usar E já dropou Muito mais coisa Deixa eu ficar um pouco longe Ficou bem legal Eu não sei se os lopes Mudam também Não vou pegar tanta coisa Para encher o meu slot Mas de qualquer maneira Ele é bem interessante Justamente porque Ele funciona Como um facilitador De você catar itens Então é bem legal mesmo Uma coisa bem importante É que o gravel Aqui Ele vai estar dropando Alguns itens Um pouco diferenciados E que eu posso até mostrar Pra vocês aqui já A gente tem esse Broken Iron Deixa eu ver se eu consigo Catar só mais um dele Porque a gente vai necessitar Quando você juntar quatro Você pode colocar ele Aqui na tabela de criação E fazer um gravel iron Se eu não me engano Vai dropar também Desse aqui De ouro De diamante E também de esmeralda Mas a base é a mesma E você consegue fazer Esse bloco aqui Ele vai servir Pra você usar Na forja ali Então eu vou mostrar Pra vocês daqui a pouco E só lembrando Que esse item Em si Vem com o guia O nome dele é Civ né E basicamente Pra você ler É só você clicar Aí pra abrir o livro Só que tá em inglês E explica basicamente O que você vai conseguir De drop De cada coisa né Tipo a terra ali Tá marcando Que você vai conseguir Cenouras Sementes de abóbora Vai conseguir Algumas outras sementes Sapling né Que seria a muda de árvore Outras coisas Então vale bastante A pena você ler E o craft Pra você fazer É aquele ali Você precisa de cinco madeiras Posicionadas Daquele jeito ali Na tabela de criação E dois sticks Embaixo É bem simples De vocês entenderem Bom Próximo item Que a gente tem aqui É o bonsai Eu não sei exatamente Por que Que esse item Está nesse addon Pra você fazer Este item Então Você vai precisar De quatro irons E um funil né E pra você fazer Esse bonsai Funcionar né Depois que você Fizer o bloco Quebrar Quebrar e posicionar No chão Vai sair Esse prato Aqui E você Precisa colocar Uma terra Você pode adicionar Ela aí E desse jeito Você já pode Usar a muda De carvalho Ou qualquer outra muda Que você tiver no jogo Eu vou colocar aqui E vocês vão ver O que vai acontecer Olha a animaçãozinha Que interessante mano A árvore vai crescendo Ali Vai chegar num ponto Bem grande aí Do que é o próprio Padrão né Quando a gente coloca No chão E basicamente Ela vai desaparecer Não fica parado Quando ela atinge A altura máxima Não sei o porquê Não sei se foi O próprio criador Que deixou desse jeito No vídeo que ele mostrou Também tá desse jeito Então Talvez seja Uma coisa decorativa aí Como é um bonsai Eu gostaria Que ficasse parado Ali pra sempre Mas você pode Usar pra colocar As outras mudas Como eu falei Mas pra você Remover essa aqui Você vai ter que Ficar no shift E clicar ali ó Take sapling Pronto E eu vou pegar também A terra que eu coloquei E você pode colocar Se quiser O bloco de grama Tá bom E vai funcionar da mesma maneira Aí é só você Colocar qualquer outra Sépling que você quiser Ficou bem maneiro mesmo Então é o item Pra diferenciar De tudo que a gente tem aqui Com relação a forja E outras coisas Bom Outro item bem diferenciado É esse aqui Que vocês estão vendo Ele tem uma espécie Parece sei lá Uma espécie de gaiola Parece um balanço Só que sei lá Paranão Uma coisa bem interessante Mas pra você fazer Ele você vai precisar De seis slabs E dois sticks Posiciona desse jeito Na crash table E ele vai servir então Pra você secar Carne podre E depois que você Colocar esse item aqui Você tem que aguardar De um a três minutos E quando secar Essa carne podre Ela vai se transformar Em couro de vaca Tá bom Acho que Dropa Na verdade vai se transformar em couro Porque dropa de outros animais também E o couro Você pode usar pra fazer livro Depois pode usar pra fazer Qualquer outras coisas Do próprio Minecraft Mas é um item bem interessante O único problema É que só vai uma carne podre Por vez E só se transforma Em um couro Então é um item Não tão útil Assim creio eu A não ser que o criador Tenha adicionado ele agora Pra alguma coisa Que ele vai adicionar No futuro aí Mas por enquanto É um dos itens Menos úteis desse addon Bom por padrão Quando você entrar Aí no mundo E você tiver Com esse addon instalado Vai aparecer uma mensagem De texto E também vai aparecer Um livro pra você Que tá escrito Materials EU Que seria materiais E você né E basicamente Quando você clicar pra ler Vai falar aqui né Que quem fez o próprio addon Aí foi esse cainha Que eu não sei ler o nome dele E ali todas as informações Estão em inglês Só que a partir da página 5 Já mostra todos os crafts Aí que você pode fazer Dos itens né Tá tudo em inglês Mas é só vocês seguirem As coordenadas ali né Tipo tá o S O P O P e o S Que o S é de stick E o P é o de planks Que seria a própria madeira E se você perder Esse livro Não tem problema Você pode só pegar Qualquer bloco de terra E posicionar Em qualquer lugar Da crafting table Que você já vai conseguir O craft book né E depois você coloca ele aqui No chão Quebra E você já vai conseguir Outro livro Então é um sistema Bem interessante Que o cara fez Pra você conseguir as coisas Eu particularmente gostei né Obviamente seria melhor Se fosse só a gente craftar Mas deve ter alguns problemas Aí no próprio jogo Mas desse jeito Também ficou bem bacana Bom depois de alguns minutos aí Chegamos felizmente Aqui na forja Ela então É o principal item do jogo Pra você fazer Umas coisas bem legais aqui E é um item Que vai te enriquecer aí Você não vai ter mais A necessidade de minerar Por um bom tempo E o craft É isso aí Que vocês estão vendo Você precisa de uma fornalha Lá no centro Da tabela de criação E oito blocos Rodeando ela Pra você conseguir Fazer a forja Tranquilo Quando você fizer a forja Ela não vai estar Com a lava aqui Ela vai estar vazia Mas é só você pegar Um balde de lava E posicionar bem Aqui no centro Que segundo o criador É o melhor lugar Pra você interagir Aí com a forja Porque é o centro dela A hitbox né Que a gente tem Que é a área Que você pode interagir Então coloque um balde de lava Aqui no centro Eu não sei quanto tempo Exatamente que dura Mas o processo Pra você ligar ela É esse E quando você fizer ela Automaticamente Você também vai ganhar Um livro Que nem a gente ganha Quando entra aqui no mundo E esse aqui ó Forging 101 E vai ter bastante Tutoriais aqui E coisas que você pode Conseguir com essa fornalha Mas se vocês manjarem de inglês Vocês podem ler Esse livro aqui de boa Vamos lá então O primeiro processo Que eu quero mostrar pra vocês É a criação de obsidian Que você pode fazer por aqui Então colocou a lava ali Você vai chegar com a cobblestone Que é o pedregulho E vai colocar Vocês podem ver Que conforme eu vou colocando ali A lava vai aumentando Bom, depois que você fez isso Então O que você vai ter que fazer Agora é ficar no shift E clicar no botão Por lava Tá bom? Eu não olhei ali exatamente Mas não existe uma animação Da lava Ou de qualquer outro Minério derretido Saindo daqui Mas de qualquer maneira A lava foi direcionada Para cá E depois que ela estiver aqui Você vai fazer o seguinte Vai chegar com um balde de água E vai colocar ali Deixa eu até mirar Para esse lado aqui Vou colocar Beleza E a gente se transformou Em uma obsidian Cara Bem simples O mesmo processo Você precisa de quatro pedras E um balde de água Você já conseguiu E para você catar É só você clicar Get block O bloco já vai sair Bom, outra coisa Que você pode fazer na forja São com os minérios E você pode usar Tanto os minérios Que a gente tem no próprio Minecraft Quanto os minérios de gravel Que você usa peneirando Inclusive eles estão Aqui no meu inventário Vou até colocar Um deles aqui no chão Para vocês verem Parece bastante agrável Aqui a gente também tem outros Só que a gente claramente Percebe que não são Os minérios tradicionais do jogo Mas o que você pode fazer Com esses minérios Aqui na forja Cara Você vai chegar Pode ser com qualquer minério Tá bom Vou mostrar o processo Mas vai servir para todos Você pode colocar aqui dentro Vai encher com quatro também Vai gastar quatro Iron gravel Ou quatro iron normal E basicamente Você vai encher o tanque Desse jeito Bom depois que você fizer isso Você fica aqui no shift E vai clicar no botão Pour iron né E ele vai vir Para cá E depois que você fez isso Cara Vê só como é que esse addon É realmente ultra stonks Você pode vir com o balde da água E clicar ali em cooldown E olha só que interessante mano Quatro irons que você usou Vão se transformar Em um bloco inteiro Aí de iron E você pode fazer Para os outros blocos também né Então vou colocar ali ó O diamante E vocês vão ver que Realmente é ultra stonks Então vamos lá ó Fica no shift Coloca pour diamond E coloca a água Deixa eu ver se Só precisa colocar água É realmente precisa colocar água Para meio que Sei lá Transformar um bloco Em sólido E você consegue um bloco De diamante fresquinho aí Realmente é um método Bem legal né Cara Eu não vou dizer que é trapaceiro Porque é um addon né O addon em si É uma trapaça do jogo Mas é bem interessante mesmo Bom e lembram dos moldes Que eu falei que vocês conseguiriam Lá na stencil table né Só que ela está bugada Então eu mencionei para vocês Que vocês podem pegar para o comando Eu falei que faria mais sentido Quando ele chegasse aqui na forja E pudesse usar Se você quiser criar Os pedaços de ferramenta Pela forja Você também pode fazer isso E vai funcionar com todos os minérios Mesmo com a esmeralda Que a gente não tem ferramenta De esmeralda no Minecraft né Mas para ficar mais simples De vocês entenderem Eu vou posicionar aqui ó O ouro Que eu não usei ainda Vou colocar ele Um só já é o suficiente E basicamente Quando a gente vier Com o molde que a gente quiser Você pode mirar aqui Clicar no botão E você já vai conseguir Um pedaço aí da picareta Que você juntando Com os outros itens lá Você pode fazer Uma picareta novinha E o interessante né É que uma picareta Você precisa para fazer A parte de cima em teoria né Que a gente Até vendo o craft lá Você precisa posicionar Três barras de ouro Aqui você só gastou uma A esmeralda se você quiser Você pode usar ela Para pegar A própria gema Gema aí né Sei lá qual que é o nome Aqui está escrito gema Mas para a gente Seria barra de esmeralda Não sei direito Bom e aparentemente Você só consegue pegar Gemas aí dos próprios Minérios que parecem gemas né Então o diabante Você também consegue O iron eu tentei E não funcionou Porque ele é uma barra né Não é uma gema em si Vou até mostrar Um outro rapidão Que é o balde né Vou colocar aqui Um pouco de iron Só dá para fazer Balde de iron no Minecraft Você chega aqui E clica em get bucket Já consegue também O balde gasta Bastante coisa né Bom e outra coisa Que você pode fazer aqui É fazer a famosa Liga de ouro Se você já viu esse iron Se você não sabe Que é uma liga de ouro Eu não entendi tão bem Para que ela serve Mas para você fazer ela Você vai precisar Colocar um iron Aqui na própria forja E também colocar Um bloco de ouro Beleza Feito isso A gente vai até Tem uma cor diferente aqui Que está escrito Gold alloy E ela vai servir Acredito eu Para fortalecer Esses moldes aqui Vamos até ver Se você chegar Com um molde aqui perto Vocês vão ver Que a gente tem um botão De interação E eu basicamente Fortaleci né Mas você pode fazer Com todos os outros moldes De todos os itens Que a gente tem aqui Beleza Transformei aqui já Os moldes Com liga de ouro Então já está aqui ó Da própria picareta lá né Na verdade Da parte de cima da picareta O balde E a gema E também a barra ali Que pode ser tanto de ferro Quanto de ouro Vamos ver O que vai ser de diferente Eu vou colocar A própria esmeralda aqui E vamos ver O que acontece cara Vou usar aqui Rapidamente rápido né Tem que usar com a gema Vamos lá Beleza Bom Aparentemente Eu não sei exatamente O que aconteceu Acredito eu Que o que esse item Vai fazer É meio que Não deixar o seu molde Estragar tão rápido né Vamos só fazer Um outro teste Bem rapidão Deixa eu só catar Mais gemas aqui Beleza Então eu estou aqui Com a barra de ferro Normal né Que seria aquela Que você cata Lá na stencil table Vou clicar aqui Beleza Sai um iron Legal E agora vamos fazer Com essa outra Aqui então Preciso colocar mais iron Aqui toda vez Eu esqueço Beleza Ah então Ó Ó caraca Então é muito bom Esse item mesmo O que esse item Vai fazer Então essa liga de ouro É fortalecer os moldes Que você tiver Para você conseguir Usar eles por mais tempo Sendo assim Você não vai precisar Ficar indo na stencil table Toda hora né Principalmente aqui no celular Que está bugado Então você pode usar ela Para os seus moldes Darem mais tempo Acho que essa Era a essência da coisa Minha bateria está acabando Cara Mas eu já consegui mostrar Para vocês todos esses processos O mapa Quando tiver na descrição Para vocês baixarem Vai estar zerado Tá bom Então vocês vão conseguir Testar todos os itens Aí É bem simples Espero que vocês curtam Vamos para o tutorial De download Vamos para o processo de download Então O link na descrição Para vocês baixarem O addons Está aí né Pelo próprio MCPDL E basicamente Vocês vão vir aqui Para a própria página Do Smelter Forger Tem um quilometro Tá um pouco lento aqui Me desculpem O criador fala aqui Para você prestar atenção Na instalação Que tem sempre que ativar Recursos experimentais Aquelas coisas básicas Mas mesmo você fazendo Todos esses processos aqui O addons Não funciona muito bem No celular Tá bom Não foi porque eu fiz No Bagem Não ativei Jogabilidade experimental Nem nada Só está bugado mesmo Mas as transferências aqui Tem o link do Mediafire Só você clicar aqui em cima E você pode clicar Nesse botão verde gigante Para você fazer O download do Smelters Forge Bom Depois que você baixou É só você ver na pasta Que ele está Está o meu aqui Smelterforge.mcadon Se você clicar em cima Geralmente vai aparecer Para importar Para o Minecraft direto Tá bom Aí você pode colocar Lá no seu mundo Lembrando que Essa parte Que eu estou fazendo É só por padrão Se você for um jogador De Windows 10 Pode colocar no seu mundo De boa Que vai funcionar Se você quiser testar No seu celular Para ver se aquele bug Da extension table Vai ficar ou não Se vai aparecer as trocas Se vai travar Quando você fizer a troca ou não Você pode fazer também E comentar aí nos comentários Se para você funcionou Então para você colocar Esse addon aqui Nas pastas do Minecraft Você pode importar direto Como eu falei Ou então você pode vir aqui E renomear o arquivo Vamos colocar para .zip Dá um ok Mudou até o logo ali E o que você vai fazer Agora é clicar em cima E segurar E no botão de mais ali embaixo E você vai estar extraindo Tudo bem? Certifique-se Da primeira opção estar marcada É só vocês darem um ok Vai demorar alguns segundinhos Saiu essa pasta aqui Então você clica em cima dela E vocês podem ver Que saiu de outras duas pastas A gente tem a Smelters Forger BP Que seria a B-Raviors Pack Que é a primeirinha E a outra é a Resource Pack Vamos primeiro na BP Aqui que é a B-Raviors Pack Você pode cortar aí E vai voltar lá no diretório 0 Tá bom? E basicamente Você vai vir aqui na pasta Games Com Mojang E vai para a B-Raviors Pack E pode colar Tá bom? Já tinha colado antes Porque eu já estava Colado instalado Mas colei aqui de novo Certifico a gente De só ter um Smelter Forge Aqui Porque pode dar algum bug Não sei direito Mas de qualquer maneira Vamos voltar lá na pasta Que a gente baixou o addon Aí eu estarei a pastinha Ela está aqui E o Smelter Forge RP Está aqui Vamos cortar E a gente vai colar Vai vir aqui na pasta Games Como Mojang E como é Resource Pack Você tem que achar a pasta Resource Pack Ela está Pelo menos aqui no meu Antes de Screenshots Então você cola aqui Como eu falei Certifico sem ter só uma pastinha aqui Para não dar nenhum tipo de bug Bom, eu estou aqui no Minecraft Para mostrar para vocês O processo de instalação padrão E também dar algumas dicas Do que você pode fazer Para esse addon Provavelmente funcionar, né? Se você quiser testar normal Sem ter que fazer em uma gambiarra Você pode só ativar aqui, né? O Smelter Forge O pacote textura E também o pacote comportamento Já vai estar ativo ali E você tem que ativar A jogabilidade experimental também Depois é só você dar um Criar seu mundo, tá bom? Aí talvez funcione de boa No Windows 10 É certeza que vai funcionar Mas se você não quiser fazer isso Um carinha comentou uma gambiarra Que funcionou para algumas pessoas Eu acho que é bem improvável De funcionar para você Porque para mim não funcionou Mas se funcionou para 5 pessoas Eu vou trazer essa gambiarra E o que você tem que fazer então É vir aqui, né? Criar o seu mundo no criativo E basicamente usar a jogabilidade experimental E você cria aqui Não coloca o addon, tá bom? Vai criar o mundo aí então Pronto, gerou E basicamente o que você vai fazer agora É só sair dele, tranquilo? É um processo uma gambiarra aí Que segundo o carinha funcionou E pelo que eu vi Para umas 5 pessoas funcionou Bom, depois que você sair do mundo Você vai vir nele aqui de novo Nas configurações E vai estar ativando aqui O modo Education Edition, tá bom? Que fica ali embaixo de Sheets Infelizmente você vai ter que ativar os Sheets Vai fazer uma cópia do seu mundo Que é uma coisa que basicamente Microchance para o padrão E depois disso Você pode estar habilitando O Smelter's Forger Que talvez funcione, tá bom? Uma gambiarra aí Não era o jeito certo para fazer Mas basicamente Depois que você fizer todas essas gambiarras Você entra no seu mundo aí E testa, né? Vai fazer a Stensile Table Que você pode Até para não ter que fazer o craft de novo Vim aqui na parte dos mobs Colocar ela aqui no chão E basicamente Quando você vier aqui em troca O meu não funcionou, tá vendo? A barra de troca não aparece ali Mas se o de vocês funcionar Pode comentar aí Ou se souber de outra gambiarra Pode comentar também É um próprio bug do Minecraft Segundo o criador Sei lá, cara Coisa meio estranha Mas é isso aí, cara 42 minutos de vídeo aqui Na minha gravação Eu vou editar para ficar bem mais dinâmico para vocês Tamo junto, pessoal Deixa o seu like aí Valeu